E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Anamota, canal SóKanji. Hoje nós vamos para o nosso sexto kanji, continuamos com o Buxu Ichi, e hoje nós vamos falar do kanji-san, que equivale ao número 3, depois da intro. Bom, começamos pela leitura kun. A leitura kun, nós vamos ter três, mi, mitsu ou mitsu. Para a leitura on, a gente vai ter san. Para a nanori, para a leitura de nome, a gente vai ter Vamos ter san, so, so, zo, tada, nao, mi e mitsu. Então, retomando. Para a leitura kun, que é a leitura de significado, a leitura japonesa, mi, mitsu ou mitsu. Para a leitura on, a leitura chinesa, que no dicionário vocês vão ver em katakana, é san. Para a nanori, a leitura de nome, tem todas essas opções. O número 3, assim como os outros números que já falamos antes, ele vai ter isso aqui. Que é o yi tai ji. O yi tai ji é aquela leitura diferenciada, né? Aquela escrita diferenciada, que a gente vai ter uma outra opção. Nesse caso, vai ser esse aqui. É um kanji extra, né? Esse aqui. Esse kanji, ele também é lido como são. Então, às vezes, as leituras. Ele representa o número 3, mas especificamente em documentos. Só que ele tem um outro significado. Na verdade, ele tem alguns significados, tá? Uma leitura muito comum dele é uma inmas, que é quem jogou, né? Do verbo iku. Opa, tracinho de cima. Do verbo iku, a forma quem jogou é mairimas. Se alguém tiver dúvida a respeito de keiko, colocar no link, na descrição do vídeo, a respeito do vídeo que a gente falou um pouco a respeito de keiko. Ok? Tá no kanji de cho, ou tem, né? Então, como exemplo de nome. Tem esse aqui. Que eu sou fã. E que eu acho a leitura do nome, olha, bem difícil. Eu sou suspeita. Eu sempre acho a leitura de nome difícil. Rijikata Toshizo. Pra quem gosta do Shinsengumi, né? Era um dos capitães, o capitão do demônio. Esse aí que vocês estão vendo na imagem, né? Então, a leitura aqui é Toshizo Rijikata. Beleza? Uma outra coisa também que me lembrou o 3, foi esse aqui, ó. Sangatsu Noraya. Apesar de que não é escrito com o kanji de San, né? É escrito com o número. Mas é um mangá que eu gosto muito, né? Um anime também. E eu sempre achei o nome estranho, né? E aí, quando eu fui pesquisar o significado do nome, eu achei muito legal, né? Porque diz que mistura várias coisas, né? Diz que é um filme que a autora viu. Também mistura um ditado da língua inglesa. E diz que Márcio, né? Sangatsu é uma época muito importante pra quem é jogador de Shogi, né? Shogi é esse aí que vocês estão vendo. Esse jogo de tabuleiro, que eu, pra falar a verdade, eu não entendo, tá? Mas eu gosto muito das séries dela, então eu assisto, digamos, mais pelo drama do que pelo jogo em si, né? Agora vamos para os nossos exemplos de Jujukogô. Esse aqui é San Kaku. San Kaku. Isso aqui é triângulo. Três pontas, né? Dizendo assim, três pontas é um triângulo. Um outro exemplo aqui. San Ken. San Ken. Esse aqui quer dizer os três poderes, né? Tem o legislativo. Que é... Opa! Tem o legislativo. Tem o judiciário. E tem o judiciário. E tem o executivo. Esse aqui a gente chama de... Ripô. Ripô. Esse aqui a gente chama de... Chirô. E esse aqui a gente chama de... Giosé. Então, a pronúncia é ripô. Pô é mais alto. Chirô. Chirô. Chirô é mais alto. E gyô se. Giosé. Que o sé é mais alto. Não é C-I, né? É C. O I é o prolongamento do E. Então, aqui são os três poderes. Vou escrever aqui embaixo. O ripô é o legislativo. O Chirô é o judiciário. E o Giosé é o executivo. Os três poderes é San Ken. Agora vamos passar para exemplo de San Jujukogô. Tem esse aqui. E o... Que é Mikazuki. E o Kazuki é a lua crescente. Ok? Mikazuki. Tem outros também que eu já falei antes. Que é esse aqui. Só retomando. E o Kazuki. Que é Sha-mi-sen. Sha-mi-sen é um instrumento de corda, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. É um instrumento tradicional japonês. Tá? Agora, para o Jujukogô, tem um exemplo aqui. Começa com Miká também. Miká. É Miká. 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 Esse período de Miká é considerado um período curto de tempo. Tá? Da lua crescente. Ela fica um pouquinho de tempo crescente, né? Digamos assim. E aí, o Miká-boso é aquela pessoa que começa as coisas, mas que nunca termina. Passa um pouquinho de tempo e depois larga de lado. Então, é Miká-boso. Ok? E aqui, por último, passa aqui um provérbio. E aí, oi oi? É. Vamos lá. E esse aqui tem um... totalmente igual ao português. Quer dizer, três cabeças pensam melhor do que uma. Temos o equivalente aqui. Então, é... Bem cumprido, né? E o que é mais óbvio que outras pessoas, né? O resto é diferenciado, né? Tiê é a inteligência, né? Então, três pessoas pensam melhor do que uma. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima.